Eu sempre fui na vida seu palhaço Sempre participei dos seus dilemas Eu sempre te amparei no seu cansaço E sempre resolvi os seus problemas Eu sempre enxuguei as suas lágrimas E te ofereci meu amor amigo Maquei a sua sede nas minhas águas Sofri junto contigo as suas mágoas E toda minha vida sonhei contigo Não mais pretendo ser o seu palhaço Não quero mais saber dos seus dilemas Meu coração vai ser de pedra e aço Não vou mais resolver os seus problemas Não vou mais enxugar as suas lágrimas Nem te oferecer meu amor amigo Não quero mais beber das suas águas Não quero mais sofrer as suas mágoas Nem quero nunca mais sonhar contigo Não mais pretendo ser o seu palhaço Não quero mais saber dos seus dilemas Meu coração vai ser de pedra e aço Não vou mais resolver os seus problemas Não vou mais enxugar as suas lágrimas Nem te oferecer meu amor amigo Não quero mais beber das suas águas Não quero mais sofrer as suas mágoas Nem quero nunca mais sonhar contigo Não quero mais se desenhar Obrigado.